E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui no nosso canal. E o vídeo de hoje, meninas, é pra mostrar pra vocês algumas coisinhas que eu comprei pro Rael, como prometido. Tudo que eu ganhar ou comprar pro Rael, vou estar mostrando pra vocês aqui no canal. E também vou conversar também com vocês sobre a minha gestação, como tá sendo, quantas semanas estou, ou se já tem data prevista pro nosso baby nascer. Então, eu te convido, você que não é inscrito aqui no meu canal Sonhando e Realizando, vem aí e se inscreve, tá? Deixa o like que vai me ajudar bastante aqui na divulgação do canal. Então, meninas, no meu último vídeo, essas roupinhas aqui que eu comprei pro Rael, eu já tinha, só que eu esqueci de mostrar pra vocês no meu último vídeo do enxoval. Então, eu vou mostrar hoje pra vocês. Olha, esse bodezinho aqui, tamanho M. Gente, a maioria das roupinhas do Rael é P, M e G. Eu não tenho nenhuma roupinha de recém-nascido. E eu já tô preocupada, gente, porque eu não sei se eu devo comprar ou não roupinhas de recém-nascido. Porque eu não sei o tamanho que o Rael vai nascer. Tô com medo de dar as roupas ficar todas folgadas, grandonas nele. Enfim, tô começando a ficar preocupada. Porque os bodes de manga longa que ele tem, são todos tamanho M, são bem grandes. Ele não tem nenhum RN, não tem nenhum bode manga longa P pra dar certo nele. E eu já tô começando a ficar preocupada. E eu não sei se eu compro, se eu não compro, se eu usar M mesmo no RN. Eu acho exagero usar o tamanho M no BB RN. Enfim. Mamãe de primeiras viagens, tô muito perdida. Porque eu tô fazendo um enxoval do Rael sozinha, gente. Eu mesmo vou e compro e tudo. Não tenho nenhuma experiência. E aí também a grana tá curta pra comprar roupas RN e perder. Eu acho que eu vou comprar dois bodezinhos manga longa, tamanho P, e eu acho que vai ser o suficiente. Enfim. Ele tem esse outro aqui. Bodezinho tamanho M. Outro bode tamanho M. Gente, esses daqui que eu tô mostrando pra vocês, tudo eu comprei pelo Facebook. Eu comprei um lote no Facebook. Esse outro bodezinho aqui. Ainda falta lavar tudo, gente. Lavar, passar. Esse branquinho aqui que eu amei. Todos. Tamanho M. Esse cinza. Eu amo cinza. Esse outro azulzinho aqui. Esse pequenininho aqui. Que diz aqui na etiqueta que o tamanho é G. Porém, ele é muito pequenininho, gente. Olha só. Então, aqui já vai dar pro Rael usar. Quando nascer. Esse aqui já é pequenininho também. Mas aqui na etiqueta informa que o tamanho é M. Tem esse aqui, sem manguinha. Esse outro aqui, pequenininho. Tamanho P. Esse aqui também, tamanho P. Mas veste RN. Esse tamanho P, mas veste RN também. E essa roupinha aqui, minúscula, gente. Tamanho P, porém, veste RN também. Essa aqui são as calças. Calça mijão. Tem essa outra verdinha aqui, bem linda, bem fofa, docinho. E não tem o pezinho. Elas já são bem grandes. Então, creio que o Rael vai vestir até uns seis meses. O elástico dela é bom. E tem essa outra calça aqui, maravilhosa, gente. Que eu amei. Por conta do elástico dela. Não é aquele elástico que vai apertar a barriguinha do Rael. Super amei. Já é bem grandinha também. Ele vai usar bastante essa calça aqui. Esse mijãozinho. Vai usar muito. E ele é o conjuntinho desse bodezinho aqui. De tartaruga. Tamanho M. E vamos para os sapatinhos, gente. O Rael ganhou um sapatinho do priminho dele, Paulo Vitor. Esse sapatinho aqui, gente. A coisa mais linda. Gente, é muito fofo. Olha o tamanho. Bem pequenininho, gente. Olha isso. Muito fofo. Esse sapato aqui. Tô apaixonada demais nesse sapatinho. Obrigada, priminho, Paulo Vitor. Rael vai amar. E esse aqui é o presentinho da vovó. Olha essa sandalinha aqui. A coisa mais fofa. É bom, gente. Porque não pesa no pezinho do bebê. Não fica pesando. É bem levinho. Olha a coisa mais lindinha. Da minha mãe. Muito lindo. E a vovó também comprou essa mantinha aqui azul. Do foguete. Rael vai nascer no período frio. Então, lençóis e mantas são bem-vindas pro Rael. Muito linda essa mantinha. Obrigada, vovó. Então, meninas. É isso. É até agora que o Rael tem. São todas essas coisas aqui que eu venho mostrando pra vocês. E tudo que eu comprar, eu vou tá trazendo, tá? Por enquanto são essas. Ainda vou lavar, passar, organizar tudo direitinho. E eu quero falar pra vocês sobre a minha gravidez agora. Eu estou de 33 semanas. E o Rael tem a data prevista pra nascer até o dia 10 de março. Só que 10 de março eu já faço 41 semanas. Então, creio que ele vai nascer bem antes. O meu instinto materno acha que o Rael vem em fevereiro. Próximo mês. Hoje é 10 de janeiro. E creio que o Rael já nasce em fevereiro. No finalzinho de fevereiro. Meu instinto de mãe. Instinto materno. Mas a doutora deu a data prevista dele nascer até o dia 10 de março. Mas creio que em fevereiro. Raelzinho já estará aqui nos meus braços. Então, gente. Eu tô tendo uma gravidez muito tranquila. Graças a Deus. Tive sintomas de enjôos. Apenas no meu terceiro mês. Passei um mês com enjôos e tudo mais. Mas de lá pra cá, minha gravidez sempre foi bem tranquila. Sempre trabalhei tranquilamente. Me afastei do trabalho agora. Porque eu quis mesmo. Mas se eu quisesse trabalhar até o último dia da minha gravidez. Eu ia trabalhar normal. Me afastei por opção minha mesmo. Porque eu quis. Pra poder terminar de organizar as coisinhas do Rael. Lavar, passar. Ter mais tempo de sair pra comprar as coisinhas dele. Porque trabalho não é um pouco mais complicado. Então, eu saí porque eu quis mesmo do trabalho. Me afastei. Então, minha gravidez tá saindo super tranquila. Eu faço tudo. Eu ando de moto. Piloto moto. Então, tá saindo super tranquilo. E eu tava fazendo caminhada. Eu vou voltar a fazer caminhada novamente. Que é pra ajudar, né? Na hora da dilatação. Fazer atividade física. Dia 24 de janeiro. Já tenho outra ação. Pra saber se o Rael vai estar encaixado ou não. E eu vou trazer aqui pra vocês, tá? A informação. Se ele já tá encaixadinho, bonitinho. E trazer as imagens dele. Que quando tem outra ação. Eu amo trazer as imagens dele. As fotinhas dele aqui pra vocês. Tá certo? Então, minha gravidez. Graças a Deus. Tá sendo muito tranquilo. Muito de boa. Não sinto nada. Certo que tem aquele desconforto na hora de dormir. Mas é super normal. Quando você vai virar de um lado pro outro. Mas isso é normal, gente. Super normal. Então, fora isso. Não tenho enjoo. Não tenho tonturas. Fiz os exames de rotina. Agora há pouco. Faz pouco tempo, né? Fiz os exames de rotina. E eu não tenho anemia. Minha gravidez tá super saudável. O Rael super saudável também. Mexe muito, meu filho. E é isso, gente. E é isso que eu queria compartilhar aqui com vocês. Então, tá tudo bem comigo. Graças a Deus. E com o meu filhão abençoado. Vou mostrar aqui pra vocês como tá. O tamanho da minha barriguinha. E eu já vou agradecer cada um de vocês que me acompanha desde já. Tá bom? E aguardem aí os próximos vídeos. Beijão.